Instituto Amor à Arte de Quarentena Estamos distantes, mas sempre estaremos muito próximos. E esta é uma das formas que encontramos para continuar compartilhando o que nos une. Amor à Arte Em períodos curtos, porém sem periodicidade definida, lançaremos um podcast como esse, onde um de nós apresenta um texto, um conto, uma poesia, uma crônica, um cordel, enfim, arte. Sempre em episódios curtos, de 2 a 10 minutos, queremos difundir e inspirar a arte em nossos lares. Você pode ter acesso a novos episódios deste podcast através do nosso canal no YouTube ou em nossa página no Facebook, Instituto Amor à Arte. Fique em casa e nos acompanhe nessa. Então, vamos começar? Escolha do texto, Charles Raimundo Leitura, Joyce Raiz Edição de áudio, Bruno Góes A Cigarra e a Formiga Mário Pederneiras Dona Formiga pertence à classe das senhoras sérias Tem cuidado da casa e do alimento Não fala muito, muito pouco briga Tudo o que faz é com discernimento Enfim, não gosta de passar misérias Além de tudo, é de ambições modestas Todo o seu bem no seu labor converte e faz da vida ideias esquisitas Não faz visitas e não se diverte Nunca se viu Dona Formiga em festas De tanto se ocupar da vida e do futuro e tornar o labor mais sério e duro Chega a ficar grotesca e cômica Pois mesmo assim, nos amplos e maçudos Livros morais de exemplos e de estudos Com que da infância o estímulo se apura Ela figura Como sólido exemplo de econômica Trabalha muito no pesado estilo Porque receia Que o inverno venha achá-la desprovida Por isso Quando chega o frio e cessa a lida Já ela está com a dispensa cheia Dona Cigarra, esta coitada Não vale nada entre as pessoas sérias É a pobre infeliz que dá lições de canto E que o verão inunda da sua alma destruína e vagabunda Entretanto, Dona Cigarra, eu sei Passar misérias É da boemia a mais perfeita imagem Adora a luz e mora na folhagem E tal a vida é E tal a seita Sempre de sonhos e ilusões repleta Dona Cigarra Até parece feita Da própria massa De que é feito poeta Passa o verão E o véu do estil O tempo Sobre o céu e a terra corre Torna-se a vida mais penosa E séria Dona Cigarra não resiste ao frio E a coitadinha morre E morre quase sempre Na miséria Contam Que um dia Morta do sol A límpida alegria Sem luz pra cantar Como fizera no verão inteiro Fora a formiga em prantos Implorar um pedaço de pão Do seu celeiro Como a formiga Então lhe perguntasse Onde se achava E o que fizera na estação passada Honestamente Diz que cantava Pois a malvada Sem dó da miséria mendiga Quase morta de fome E já sem voz Numa ironia desumana E atroz Mandou que ela Dançasse Por isso é que eu não gosto Da formiga Mário Pederneiras 1912 Mário Peders Mário Peders Mário Peders Obrigado.